Já vivemos a seca, a chuva intensa e, de novo, a seca. Já sofremos com a despedida dos que nos eram mais queridos. Assistimos à epidemia da dengue e depois do zika. Assistimos à fúria de um furacão e de um vulcão que acordou em fúria. Sim, em 14 anos já vivemos muitos momentos difíceis. E, em todos eles, a resiliência venceu. Pela frente temos agora um inimigo invisível, global e devastador. A batalha contra a pandemia do Covid-19 será dura. Mas não temos dúvidas. Juntos vamos vencê-la. Assim, só lhe pedimos uma pequena coisa. Faça a sua parte. Minha terra em Acrecheu. Há 14 anos consigo.